Olá meu amigo, junta-te a mim e juntos vamos conhecer a história de Mass Effect Porque em Março de 2017, chega o novo capítulo da série e o jogo está brutal Vem comigo e diverte-te a assistir Olha, e já agora se quiseres comprar os 3 jogos, os 3 apenas por 9€ na King Queen Claro, sempre com o código de desconto de China Ora muito bem-vindos, meus amigos, daqui falo ao Shinooke Este é o nosso sétimo episódio de Mass Effect, o primeiro E nós estamos... eu acho que a missão vai ser durante bastante tempo Aliás, eu acho que a única missão do jogo é derrotar o Sauron, né? E é isso Portanto, nós temos aqui 3 missões com as quais nós temos de trabalhar para saber exatamente aonde está ele E nós decidimos encontrar Liara Tissoni Que basicamente é a filha de uma grande... um grande apoio Portanto, a mão direita, por assim dizer, do Sauron, não é? Nós viemos aqui para o planeta, só que as coisas não são assim tão simples quanto isso Porque, como vocês tiveram a oportunidade de ver no episódio passado Cada sistema Sauron tinha vários planetas Ok? É meio complicado Mas a gente vai continuar aqui a explorar Tivemos a ver édulos, não achámos nada Portanto, a gente vai continuar nos próximos planetas Até encontrar onde está esta tal doutora Mas, antes da gente fazer isso Vamos conversar um bocadinho com a nossa tripulação Que é para, pronto Aumentar aqui os romances Eu acho que vocês têm a noção Que um romance não acontece De um dia para a noite, não é? A gente tem de Portanto, trabalhar para o romance Portanto, nós vamos estar aqui a falar com a Tali Com a Williams E acho que basicamente vai ser só isso Não quer falar com mais ninguém Portanto, tudo o que seja mulher A gente vai conversar Também temos aqui a doutora, é verdade? O que é isto? Ah, isto repõe os minigel Ótimo Sim, comandor? Há algo que você precisa? Como você terminou a servir em um aliança? Eu enlistei, mas a humanidade Mas há algo especial para trabalhar com as instituições Tendia a manter-se de si mesmo Talvez por causa das dor de cabeça Não é fácil ser um L2 O que tem que fazer com isso? Bem, a maioria dos bióticos agora usam os L2 Desabilidades mental severas, insanidade, cripto e físico Bom dia, comandor Um grande abraço Ficámos a perceber que o Kaiden Que é Aquilo que nós encontramos Oh, fez a primeira missão connosco Em que um deles morreu O Kaiden tem uns problemas psicológicos quaisquer Que é este Exatamente Eu não quero falar contigo Contigo eu não quero falar Estamos na cata da mulherada Isto é de quem? Não sei de quem é este o quarto Obviamente eu não vou ocupar muito tempo com isso É só para... Enfim, né? Ok Temos de descobrir onde é que elas estão A mulherada brava Está a subir, está a descer Ok Se calhar dava para... Não sei se dava para... Se tem dois andares Aqui temos o Garen E o Rex Não quero falar com nenhum deles Isto é o que? Não, não quero saber disso Acho bem Comandor Podemos conversar? Você tem alguns minutos para falar de uma vez É só os... Desculpe, comandor Preciso tirar minha responsabilidade Eu não gostaria de falar mais tarde Mas... Hum... Qual é a sua opinião sobre a última missão? Eu gostaria de chegar lá mais rápido, comandor Não desculpe, eu aprecio a rescate Eu apenas... Eu gostaria... Você gostaria de ser capazes de salvar o resto da união? Sim, senhor Se eu fosse mais alerta Nós não tínhamos sido cortados por um embusho Não se preocupe Os Gaths são perfeitos de embusho Eles não movem, eles não fazem brilho Eles nem respiram Senhor, eles têm cabeça de flashlights Eu vou ter certeza de que isso não aconteça de novo Qual é a sua opinião sobre a última missão? Eu gostaria de chegar lá Não desculpe, eu aprecio a rescate Eu estou... Você tem... Eu não gostaria de falar mais rápido Deixa eu ver se a Tali está por aí Se bem que ela é um monte de lata, não é? O seu navio é maravilhoso, Shepard Eu nunca vi uma corda como esta antes Ou seja, eu não acredito que você puderá-lo em um navio tão pequeno Oh oh, você está me chamando gordo Você está me chamando gordo Eu não entendo por que vocês humanos têm sido tão sucesso Eu não tinha ideia de que os navios de aliança estavam tão avançados Essa é a nave especial A Normandie é um protótipo Tecnologia de corte Um mês atrás, eu estava apreciando uma linha de combustível em um navio convertido na flotila Agora, eu estou sentindo em um dos avançados mais avançados no espaço do Cidadel Eu tenho que agradecer de você novamente por me trazer Travear em um navio como esta é um sonho para mim Você gosta de navios? Eu não tinha ideia de que você encontrou tecnologia de aliança, tão interessante Isso vem com ser aquário O migrante é o que ação do romance Nossa senhora, tanta conversa Se bem que eu não sei como é que vou... Vamos... vou romanciar com isto Porque eu não sei se lá dentro Como é que aquilo é Não sei se ele roubou lá dentro Um dos avançados maiores avançados Dão de volta do nosso avançado Eu não posso acreditar que sua avançada ainda está usando avanços que são 3 anos Eles estão constantemente sendo preparados, modificados e refitados Eles não são bonitos, mas eles funcionam A maioria das vezes Nós tentamos fazer a se tornar independente como possível na flotila Usar a nossa própria comida, minar e processar a nossa própria combustível Mas algumas coisas nós simplesmente não podemos fazer a nossa própria Uma espécie de... exportadores Portanto, onde ela mora No planeta onde ela mora As coisas são muito rudimentares E as pessoas quando atingem a maioridade Saem para trazer riqueza para a sua própria terra Já estão a perceber Ok, eu não quero saber mais Ou talvez... Ah, fala aí sobre o teu povo E tal Em casos extremos de população Desclarou em seu governo O que é que ele concluiu? O nosso superdente civil Afinal de contas O que é que ele está fazendo? A maioria das pessoas É um seguro de segurança que nos ajudou bem Em quase 3 segundos Então... Então eles... Mas quando eles estão em... Como vocês podem imaginar Isso causou um pouco de panique entre meus irmãos O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Eles defenderam Nós... Nós... Nós esperamos que os Gethwood nos perseguisse Mas eles nunca vêm além da vila Se... Por que você acha que eles se cortaram De resto da galáxia? Por que você acha que eles Vão matar todos os seres orgânicos Que nunca tentaram encontrar Desculpe Eu não quero fazer uma coisa Desculpe Eu não quero fazer uma coisa Até logo Deu certo? Como vocês perceberam, eu só quero chegar A vias de facto Porque eu sei E o Javs tinha dito isso Dá para namorar com As personagens Tanto femininas Como masculinas Claro que nós Estamos a apontar É mesmo para a cena feminina Obviamente Bom amigos Vamos então continuar a explorar Portanto, deixem-me pensar aqui a situação Nós temos o sistema solar Que é composto por Vários planetas E Depois disso Temos talvez a galáxia E depois O universo inteiro Que é infinito Então é isso Nós temos de pesquisar A galáxia E todos os seus sistemas Fares Até encontrar O planeta correto Aonde está Esta tal Doutora Ok? Porque não nos é dada Essa informação Eu já estive a procurar isso Ele só diz Artemis Tau Que é A galáxia Onde nós estamos Não sei se estou a confundir aqui Os termos Portanto Portanto Neste Neste planeta Não é? Portanto Isto tudo se chama Artemis Tau Portanto Nós estamos aqui em Sparta A verificar Todos os planetas Vamos agora para Ontamanca Ok? Explorar Exploração de gás Exploração de gás Exploração de gás Portanto é uma grande concentração De hidrogênio O que isso significa? Significa que não podemos entrar lá É isso? Ya Acho que não há hipótese Então olha Está nos a ajudar Há monterrestria em comum A atmosfera É congelante Portanto Nem sequer dá para ir para lá Temos aqui Tremana 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 Nem consigo dizer isto bem Também não dá para ir E temos Alsages Que dá para explorar Não Aceitar Então mas dá Mas Eu consigo ir ou não? Não dá Não dá Ok Está nos a ajudar Vamos viajar para Macedon Vamos ver todos os planetas de lá Ok Perigo Radiação nível 1 Será que dá para... Olha dá Dá para aterrar nesta nave Portanto a gente quer Ashley E queremos Está ali E vamos embora Aceitar escadrão Aceitar escadrão? Está bom amigo Eu levei muito tempo A entender que aquele Aquele primeiro sinal que nós tínhamos ido Era só isso Era um sinal Aonde morreu toda aquela tripulação Aquilo foi uma armadilha Alguém meteu lá um sinal O pessoal foi explorar E depois foram Apanhados De surpresa Trama Ok Temos aqui um trama Temos aqui escombros Vamos então visitar todas as coisas Os minérios nunca aparecem Eu ainda não entendi bem para que é que servem os minérios Nível de perigo Nível de perigo Será que se eu sair do... Do bug Vou ter algum problema? Ok Vamos sair Ah olha ali Nível de perigo Olha aquilo a aumentar Não podemos Coisar estas cenas Ok Sendo assim Vamos aqui para A Fortaleza Fortaleza? Porque é nível de perigo 1 Porque eu imagino se fosse 2 ou 3 Aquela barrinha de radiação subia muito mais rápido, não é? Falta uma buzina Não tem buzina Oi Oi Oiii Temos ali Temos ali Temos ali amigos Olha lá Oiii Oiii Temos ali Temos ali amigos Oiii 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 Ouuu O 간C O uau O uuuu Ah que bacana, é uma zona para a gente explorar, já viram? Que fixe Vamos lá Venham, venham Oh, olha que fixe Será que a gente acertou-lo? Ih, tem boias São piratas, mas será que são humanos? São humanos Ele está envenenado Acho que não acertou Uh oh Um Krugan Eles devem ser mais fortes Um Krugan Um Krugan Um Krugan Agora se divertir E o gajo regenera a saúde, maluco Quem caiu? Oh meu Deus, a Tavi está no chão Minha manzinha do céu Acho que estás comigo Sniper do caceta Sniper do caceta A sério Bem instável Anda lá Anda Anda O que que é isto? O que que é isto? O que é isto? Ouça Está tudo no chão Minha manzinha do céu Está tudo no chão Eu vou destruir-te Ai que há com caraças Tô lixado, amigos Matei? Ai que há com caraças Sou só eu agora Elas estão no chão, preguiçosas Espera aí Eu tenho skills, porquê que eu não as uso? O que é que eu tenho aqui? Espera aí Será que é que eu fiz alguma coisa? Não estou a perceber o que é que isto está a fazer Filhos da mãe Que isto está mais difícil do que eu julgava Bora, mete a cabeça fora Matei aquele Vai, vai, vai Acertei Acertei Aqui vai uma cena qualquer Biónica Vai, vai, vai Matei Escravo? Eu has perdido shield Estranho Certo Sertanho E o gajo está de um açougue Morreu. Boa, boa, boa. Eles são piratas. Está no chão. Vamos acordar, amigas. Não? Ainda não? Ok. Acho que ainda falta um. Seria a China. Está no chão. Ok, amigas. Eu lhe dou uma, comandante. Bom. Está ali um item, só que eu não sei subir. Eu acho que ele não sobe. Ele não salta coisas. Isto é o quê? É uma missão secundária? O que é que nós estamos a fazer? Eu não sei o que é que nós estamos a fazer aqui. Mas não me parece que seja nesta zona que a gente vai achar a... Ai, ai, a gente podia ter utilizado isto. Deixa eu ver aí. Isto explode? Explode. Lá aqui. Quacete. Ok. Coleta. 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 Deixa eu ver se temos aqui alguma coisa interessante para nós. Portanto, aqui nas rifles de atiradores... indicadores, indicadores, indicadores... São iguais, não. Não vale a pena. Os mods... Munição. Preferar escudos. Ok. Troca. Ah, e o escudo também. A proteção. Uma de 14. O resto não. O resto não. Humana. Eu não sei se acha, velho, ela equipa armadura pesada. Não. Olha. Armadura média. Ok, isto é melhor para ela. Hum, toda bonita. Aqui a Tali. Eu acho que não temos... Temos aqui uma Aquarian para ela. É um bocadinho melhor. Deixa eu ver. Olha para ela toda chuchuca. Ok. Bom, amigos. Suspeito que esta seja mesmo só uma zona de farming. Eu já vi que existe uma porta lá em cima. Não sei como é que a gente vai perceber, mas tem. Hum... Não me parece que seja aqui, não. A gente vai tentar ainda explorar outro planeta. Se calhar não vamos. Onde é que isto vai dar? Nice. É uma zona para farmar, para looting. O que é isto aqui? Decodificação muito baixa. Descobri provas de que a azar é que videra esses escravos ainda... Não é importante sair mais. Você deveria retornar a informação. Ok. Decodificação habilidade muito baixa. O que é isto aqui? Ok. Coleciona. Nós viemos desta zona. Não sei se havia à frente é mais alguma coisa. Ok. Eu acho que nós podemos dar por explorado este planeta. Havia lá uma outra zona no mapa. Estou-me agora a recordar. Mas... Não sei porquê. Tenho aquela sensação que não valia a pena ir ver. Ali no fundo já vimos. Ok. Portanto, piratas. Eu acho que isto aqui era uma zona... Não. A gente não tem evidências de termos visto um... Escravos. Eram mesmo só piratas. Ok. Bom. O que é que nós temos aqui mais? Temos uma anomalia. Hum. Será que vale a pena ver? Deixa-me aqui ver. Ok. Vamos até lá? Vamos lá. Bom. Se nós pensarmos até cobrimos bastante terreno. Porque... Houve um... Um... Eu não sei... Eu não sei como chamar. Houve uma galáxia, por assim dizer, com vários planetas que ela foi completamente explorada. Portanto... Já... Um passo mais à frente de... Conseguir... Olha a minha mãezinha. O que é isto? O que vale é que isto tem genes de gato cá. Sempre de pé. Olha isto são minérios. Eu acho que vale a pena por aqui a cena a extrair. Seja o que for. Nós criamos uma espécie de estação. Não é? E fica a extrair esse minério. Por aqui não sei. Mas... Há de ser importante. Ok. Que sorte. Um grande depositório. Grande. O outro acho que era pequeno. Muito bom. Ok. Agora a dúvida é... Tu consegues subir isto? Ah... Logo vi. O sol. O sol quer dizer. A gente chama-lhe de sol agora aqui neste planeta. Será que é sol também? O sol. O sol. O sol. Uma cápsula? Isto depois desbloqueia e habilita missões secundárias, não é muito interessante para mim. Bom, vamos então regressar à Normandia e é assim, vamos continuar a explorar o mapa. Aqui, claro, nesta zona e vamos ver que planetas é que podemos mais ir ou não. Vai estar a câmera, Sargila está feita, não, Sargila é a zona, Macedon está feita, este não tem tantos. Vamos aqui ver Faragluse, dá para explorar, portanto vamos voltar atrás, Patavig, não dá para explorar. Este também dá para explorar, quer dizer, a gente não sabe. Hum, ok. Ah, ok, alta concentração de gás. E eu ainda não pisei o planeta, portanto imaginem se desse para ir. Bom, amigos, nós vamos ficar por aqui. Macedon e Sparta estão vistos, portanto só nos resta Knossos e Athens para investigar. Portanto, deixa-me, deixa-me aqui ver uma cena. Até é capaz de, automaticamente, ele mostrar. Deixa-me aqui ver o outro. Ok. Então é isso, amigos. Vamos explorar, encontrar onde é que está esta doutora Lu e Alfredo. Um grande abraço, portem-se bem e até mais.